Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com, vamos falar que sim, que é um vlogzinho, né? Hoje eu vou querer fazer minha unha fibra moldada, não sei se vocês conhecem, olha como é que a minha unha é. Gente, a minha unha é muito fraca, a minha unha, ela chega até a crescer, mas ela quebra, ela descama, então tem um pouco de dificuldade. Pra mim deixar ela crescer e ela ficar grande, eu tenho que ter muito cuidado pra quando eu for fazer as coisas pra ela não quebrar, que ela quebra com muita facilidade. Ela até chega a crescer com as coisas que eu uso nela, base, essas coisas fortalecedoras, mas não é do jeito que eu gosto. Então hoje eu vou mostrar pra vocês como vai ficar, tá desse jeito, e eu volto com o resultado pra vocês. Não reparem minha cara, eu estou preta, eu estou neguinha, porque eu fui pra um banho com a minha família, então eu peguei muito sol, então não reparem isso, tá? Então bora lá partir a unha de fibra. Bom, minhas coisas lindas, cheguei aqui tombada, cheguei aqui, não estavam trabalhando com a unha de fibra moldada, só com a unha em gel, então por isso me desculpem, porque era uma coisa que eu ia fazer, mas não deu certo, então eu resolvi fazer a unha em gel. Aqui ela tá testando todas as unhas que ela usa, tá? É um tipo de unha, assim, bem diferente da unha portiça, eu acho, né? E ela sempre antes de medir, ela sempre encerra, assim, pra ver, né? Pra encaixar melhor essas unhas. Então, cada fazinho desse é pra sua unha, o tamanho de unha certo, entendeu? Então ela mede, vê se tá certinho, ela dá uma lixadazinha que é pra unha se encaixar melhor na sua unha mesmo, no dedo, e fica bem resistente, né? A cola que ela usa pra colar é um tipo de cola específico pra esse tipo de unha, tá gente? Não é cola mil, não, é um tipo de cola aí que ela é específico aí, que não danifica a nossa unha e também ela sempre usa, é porque eu não mostrei pra vocês, mas ela usou tipo um produtinho aí pra não dar bactéria na minha unha, tá? Isso é muito importante, é, gente, como vocês estão podendo ver aí, né? Ela lixa bem, ela cola, e depois que ela cola, ela, como vamos falar assim, que ela, ela lixa também a sua unha, como vocês estão podendo ver, que é pra sempre as duas se encaixarem bem, tanto a sua unha da sua mão, como a unha portiça aí que ela tá mostrando. E como eu falei pra vocês, é muito importante que, olha a cola aí que eu tô mostrando, é um tipo de cola bem, ela fica segurando um certo tempozinho assim, ó. Essa unha, ela não é grudada na sua unha toda, ela é só pela metade, tá gente? Porque na hora que a sua unha for crescendo, a sua unha for crescendo pra baixo, essa unha, ela vai descendo, então não vai importar você de nada, ó. Ela colou, esse tamanho de unha, essa unha é muito grande, aqui, ó, vocês vão poder ver. E ela usa um cortador específico, que você escolhe o tamanho que você quer, ó. Tá aqui, eu escolhi um tamanho, quando eu fui ver, ficou muito curto, ela pegou, retirou e fez, do jeitinho que eu quis. Esse corte aí ficou muito curto, ó. Depois que ela fez, ela lixa todinho, ela passa um prime em cima dessa unha aí, e depois ela lixa bem, que é pra ficar nivelado com a sua unha original, tá? Aí ela lixa bastante, aí com um tipo de lixa bem fininha, que não fica. Em seguida, ela passa o gel. Esse gel, olha o tamanho da minha unha como ficou. Ela ficou nessa caixinha aí, dessa luzinha infla azul, eu acho que é assim que fala. E ela passa três camadas de gel. Eu escolhi esse tamanho de unha aí, que vocês estão podendo ver, ficou pequena no início, mas depois ela fez o jeitinho que eu quis, desse tamanho. Esse é o resultado, depois foi esmaltado todinho. Ela tem uma durabilidade de 20 a 1 mês, dependendo do seu cuidado com a sua unha, tá, gente? Esse foi o tipo de unha que eu gostei bastante. E eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele gostei aí, se inscreva no canal. É isso aí, gente, tá vendo? Gostei? Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!